Oi, oi meus amores! E aí, tudo bom com vocês? Hoje eu estou aqui na loja Empório da Pata pra mostrar a nova coleção que está simplesmente impecável, pessoal. Moda estilo boutique, gente, de altíssima qualidade, com aquele precinho que vocês amam. E já estou aqui diretamente, claro, né, com a proprietária? Oi, pessoal, eu sou a Shirley, tudo bem? A gente tá aqui com as nossas novidades pra mostrar pra vocês, tá ok? Antes de tudo, pessoal, já se inscreve no canal, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários também falando o que você achou da loja de hoje. E vamos começar aqui, pessoal, mostrando a nossa primeira peça, gente. Olha só, um shortinho super estiloso, né? Com certeza. Carine, ele é na montaria, tamanho... P, M, G, I, G, G... I, G, G, olha só. Vai com o cintinho, tá ok? Detalhe que vai com o cintinho, né? Com o cintinho. Todo encapado, gente. Olha só que qualidade impecável, com o bolsinho. Olha só esse charme aqui, né, Shirley? E apenas 40 reais, pessoal. Gente, somente 40 reais. E o GG não muda o valor, né? Não, não muda, pessoal. E pra mostrar que tem variedade, pode mostrar aqui em outra cor. Isso, o mesmo modelinho, mas a gente tá com ele no tecido do crepe alfaiataria, porque aquele lá já era no montaria. Sim. Ok? Também um tecido de muita qualidade, pode mostrar bem de pertinho. Vocês são fabricantes? Sim, nós somos fabricantes. Por isso, pessoal, o precinho é muito bom, ótimo pra revender, porque tem muita qualidade. E lembrando que até o GG, né? Até o GG. E agora eu quero mostrar essa outra opção aqui no estampado. Isso. E lembrando que a loja tem uma novidade. Aqui você dá a opção de montar o conjuntinho, né? Com certeza. Pega pra você ver, Karine. Nossa, que lindo. Olha que lindo o look. Perfeito. Então, a bermudinha 40 reais e a blusinha do crop de 40 reais. Ele é no suplex, aquele suplex com poliamida. Sim. Não tem, você pode pegar o toque, ó. Olha que legal, bem macio, né? É um toque suave, 40 reais também, tamanho PMG e o shortinho PMG e GG. Pode mostrar também, Shirley, esse aqui, ó, a estampa e fora que tem muito mais, né? Tem, sim, com certeza. É somente uma pequena parte, também tem outras cores. Tem outras cores. Você acha que eles conseguem revender no mínimo por quanto uma peça dessa? Ah, eu falo que dobra, né? Porque ainda tem o frete. Isso mesmo, é um lucro muito bom, né? Com certeza, muito bom. Quero continuar aqui, pessoal, mostrando as novidades. Olha só. Nós temos aqui, gente, olha só que legal. Esse aqui é um cropped? É um cropped no tule. No tule, bem diferente, bem princesinha, né? Bem princesinha. Pode mostrar, cheio de camada, gente, bem delicado. Shirley, vocês trabalham com foto na modelo? Sim, a gente tem, manda pro cliente, então a gente não tá mandando o catálogo, tá bom? Sim, já facilita bastante aí na hora da revenda, né? Isso, com certeza. Pode falar um pouquinho sobre ele. Esse aqui é um croppedzinho no tule, ele é todo forrado, tamanho PMG. Um tule bem, você vê o toque dele. Isso aqui é a manguinha, né? Isso, é a manguinha. Super macinha. Tá todo drapeado. Então assim, é uma peça muito diferenciada, pessoal. Todo forradinho também, né? Todo forradinho também. Olha só a costura, pessoal, o acabamento e o valor desse. 50 reais. Gente, somente 50 reais, mas é uma peça de muita qualidade mesmo, né? Muita qualidade, viu, Karine? Do jeitinho que a mulherada ama. Vocês continuam enviando para todo o Brasil. Sim. O nosso pedido mínimo, igual você falou no início, é a partir de 300 reais, tá? E a gente envia pro Brasil inteiro e o frete é de acordo com o que o cliente falar pra gente. Ou é correio, ou é o transportador e o que é ficar melhor pra ele também, né? Atende também ao ânimo de discussão, né? Sim, também. Pessoal, e a Shirley também está vestida de empore da pata. Com certeza, Karine. Se eu não usar, quem vai usar? É mesmo. Pode falar do seu look? Então, a gente está com um croppedzinho, que é aquele rosinha que você mostrou, esse que é no tom de vinho e uma calça montaria. Como a gente falou, o cropped PMG, 40 reais e a calça montaria PMG, 60 reais. Gente, a calça montaria não tem poliéster e poliamida, tá bom? E olha só o tanto que ela veste super bem, né? Toda encorpada. Veste bem demais. É bem encorpado mesmo essa montaria aqui. E pra destacar, Shirley, a manguinha mudou o tecido, né? Mudou sim. A gente colocou ele em um outro tule, aquele lá é tipo um organzinho mais armadinho, né? Isso mesmo, pra ter variedades, né? Pra ter variedades, sim, pro cliente. E uma... Ficar bem, bem, bem mesmo, né? Isso mesmo. Quero mostrar aqui essa outra opção também na calça, né? Pode mostrar? Isso, pode sim. Essas aqui são as outras cores que a gente tem. Não são só essas, tá, pessoal? Tem muito mais. Tem muito mais. Tem marsala verde, azul, beige. Tem um monte de cores pra vocês. E aproveitando pra mostrar aqui no saquinho, Shirley, é dessa forma aqui que eles vão receber? Dessa forma que eles recebem lá, tá? Gente, sim. No saquinho. Vou te mostrar todas as peças aqui, ó. Olha que legal. Isso mesmo, com o tamanho aqui, né? Com o tamanho, tudo certinho. Bem diferenciado mesmo. Bem diferenciado. É pra chegar lá e só revender mesmo, pessoal. Isso mesmo. Continuando aqui, quero mostrar esse conjuntinho que eu acho ele muito lindo. Muito maravilhoso esse conjunto. Lindo demais, né, Karine? Isso mesmo. Olha só o detalhe dele. Ele é todo no crepe alfacaria. Tá? E a gente tem ele no tamanho PMG e GG. E GG também. Só R$65, Karine. Olha que legal. E não muda o valor, né? Não muda. E o shortinho também, né? Isso. Também no crepe alfaiataria, fazendo a combinação certinha. Vai com o cintinho. Vai com o cintinho. Gente, olha só que delicado. E até o GG. Fora que tem várias cores e estampas, né? Isso. Tudo isso vocês vão ver através do catálogo. A gente deve ter umas seis, sete cores diferentes, ok? E tem o zíper também, pessoal, pra facilitar aí bastante. Vocês sempre perguntam e está com preço muito bom, né? Com certeza. E pra mostrar que tem variedade, eu tenho aqui outro modelinho de conjunto. Olha só, agora com o manguinha, né? Com o manguinha, pra quem não quer ficar com os bracinhos de fora, né? Isso mesmo. Também no crepe alfaiataria, também o PMG e GG. O preço é o mesmo, R$65, com falso bolso aqui, ó. O modelinho já mudou, né? Já mudou totalmente o modelinho. Diferente. Zíper na lateral. Gente, que qualidade impecável. Lembrando que eles são fabricantes. E olha só essa blusinha maravilhosa, né? Olha, atrás também a gente trabalha sempre no detalhezinho, tá vendo? Sim. Personalizando mesmo a marca, tá? Shirley, como que está funcionando o atendimento de vocês? Nosso atendimento, ele está de segunda a sábado, até o meio-dia, loja física e online, tá, pessoal? E continuando aqui, quero mostrar outro conjuntinho, porque o que não falta é variedade, né? Com certeza, Karine. A gente trabalha na variedade, quantidade de cores e tamanhos, tá, pessoal? Isso é muito bom. Esse aqui é um conjuntinho naquele viscolinho, aquele material que estica bastante, tem bastante elastano, tá? Dá uma viradinha, Karine. Olha o charme dele. Olha atrás, todo dançadinho. Imagine só no corpo. Lindo, fica perfeito. Tanto que veste bem. Pode mostrar aqui também a parte de baixo, shortinho. Tudo muito bem e feitinho. O tamanho é o mesmo. BMG, porque como ele tem muita elastana, ele já vai vestir até um GG, tá? Ah, olha que legal, pessoal. E o preço é o mesmo, pessoal, R$65,00. R$65,00, pessoal. Olha só essa peça simplesmente maravilhosa pra agregar muito valor aí na sua loja. E continuando aqui, temos outro conjuntinho também, né? Esse aqui também é bem diferente. Isso, bem diferente. Nossa, que lindo. Esse aqui é uma novidade mesmo. Lindo demais. Junto, lacinho, né, Karine? Todo no crepe alfaiataria, detalhe pra poder fazer a cintura. E o botãozinho todo encapado, né? Todo encapado. Então a gente tá personalizando bem as peças pra que sejam bem diferenciadas. Olha que legal, pessoal. Por isso que vocês conseguem revender num precinho muito, muito bom mesmo. Olha só essa qualidade. Fora que tem muito mais, né? Tem muita variedade de cores. É PMG e GG também. PMG e o GG. Como que tá funcionando a forma de pagamento? A nossa forma de pagamento é transferência bancária ou cartão de crédito, tá, pessoal? Mas assim, a gente envia o link e vocês é que faz todo adicionamento dos dados. Então assim, também não somos nós que aprovamos. É a nossa operadora, ok? Já facilita bastante também, né? Facilita bastante, com certeza. E agora aqui, Shirley? Esse aqui é um vestido na montaria com cinto encapado, R$65, tamanho PM e GG. Pores também são variadas, tá, Karine? Esse aqui tá muito lindo. Pode dar um destaque aqui na fenda, gente. Olha a elegância. Imagina só com salto, né? Perfeito. Fica perfeito demais. Mostrando aqui do ladinho com o zip, mostrando aqui atrás. É um vestido de alcinha, mas é bem comportado, né? Bem comportado e elegante, assim. Elegante mesmo. Ele tá bem quase um midzinho. Ele não é curto não, tá, pessoal? Isso mesmo. E fora que vai com cinto todo encapado, né? Todo encapado. E agora eu quero mostrar aqui essa outra opção, gente. Olha só. Um vestidinho também, né? Também. Estampado. Esse é no crepe alfaiataria, estampado. Tamanho PMG. R$65 também, pessoal. R$65 pode mostrar também. Alcinha regulável. Mostra daqui atrás pra vocês. Esse aqui é um tubinho, pessoal. E o que eu mais gosto da Emporio da Pata é o acabamento, que é impecável, né? Isso. Não tem igual, gente. Olha isso. Olha essa costura. São todas costuras embutidas, reforçadas. Nossa, que legal. Muita qualidade. É bastante qualidade. Por isso que você vende muito, né? Vende o ano todo. E sempre tem novidade. Toda semana chega, né? Carine, a gente tá sempre chegando novidade em cores toda semana. Mas assim, a gente todo mês tem um modelo novo. Isso que é bom, né? Diferencial de vocês. Com certeza. Esse aqui também é um modelo novo. É uma calça. Olha a calça. Esse aqui tá lindo. Olha o detalhe no cinto, olha. Te mostrar. Nós vamos colocar a foto dele aqui do ladinho pra mostrar. A gente colocou esse aqui só pra poder dar uma encorpadinha aqui no... Fazer um ajustezinho. Lindo demais. Mas olha pra você ver o detalhe da peça. Perfeito. Esse aqui a gente fez ele no tamanho PMG. Ele é um cropped, né? Com a calça. 70 reais. E a gente também tem opção de cores. E esse tecido aqui é aquele crepe cedinha, tá? Ele também tem elastano, viu, pessoal? Isso, muito bom mesmo. E destaque aqui na calça, gente, na lateral. Olha só essa fenda com detalhe amarração, né? Maravilhosa. Gente, olha a elegância. Lindo demais. Olha o detalhe, Karine, pra você ver. Não fica vendo costura. Não fica mesmo. Nem desfiado, nada. E fora que fica com portado também, né? Com certeza. Que a abertura é até aqui. A gente tem ele na modelo, aí no catálogo a gente envia pra cliente, tá? Sim, sim. E agora, continuando aqui, nós temos outro conjuntinho, né? Outro conjuntinho. Pode mostrar esse? Pode. Olha só, gente. Ah, esse aqui também tá show demais, Shirley. Esse aqui, ele é mais comportadinho, né? Perfeito. Uma pantacur e um croppedzinho. Não mostra a barriga, fica bem em cima. Ah, veste super bem, né? Veste super bem. Detalhe aqui no cinto, pessoal, com bolsinho. Tem liso também ou só no estampadinho? A calça estampada e os croppeds lisos. Isso. Super combinando também, né? Isso, ó. Você pode andar com a estampa, tá? Combinando. E o tamanho desse, Shirley? PMG. PMG, pessoal. Pode mostrar aqui, bolsinho atrás também, gente. Olha só que legal, bem diferente mesmo. Só R$70, tá, pessoal? Somente R$70. Uma pantacur linda dessa, por esse precinho. Shirley, vocês emitem nota fiscal? Emitimos sim, Karine. A nossa mercadoria vai com nota, tudo arrumadinho. Correios vai na caixa, vai cheirosa, viu, pessoal? Chega lá um cheiro impecável pra vocês. Fornecedor super confiável, pessoal. Já postamos um vídeo deles aqui antes no canal. Foi sucesso total. Vocês gostaram muito. Não tivemos nenhuma reclamação, viu? Graças a Deus. E não teremos. Não teremos. E olha só essa novidade pra vocês do canal. Não tinha no outro vídeo, né? Não tinha. Esse aqui é uma novidade mesmo. Nossa, esse é um mês demais. Todo no tule. Todo no tule. Ele é P, M e G. R$85,00. Olha que legal. E eu vou te mostrar um detalhe, Karine, que é o seguinte. A pessoa fala assim, ah, é curto. Gente, mas é pra fingir que é curto. Porque olha pra você aqui, ó. Tem um shortinho por baixo. Ah, que legal. Já serve de forro, né? Claro. É bem confortado, gente. É bem confortado. É uma peça muito diferenciada. Aqui atrás ele é todo trançado. Olha o luxo. Assim, é uma peça maravilhosa. Amei, gente. Amei, amei. Fora que tem assim no escuro e tem no clarinho também, né? Não, a opção de cores tem umas seis. Pode mostrar esse aqui, Gili? Posso. Olha só. Gente, perfeito. Gostei demais. No pinto, né? E fora o acabamento, né? Eu vou até dar uma licencinha aqui pra você mostrar. Olha, pra você ver na manequim. Tanto que ele fica perfeito. Gente, fica muito lindo. Tá bem diferente mesmo. E fora que não se encontra fácil, né? Se encontrar é muito mais caro. Ainda mais na nossa região, que ela é muito carente de peças de boa qualidade. Isso mesmo, é verdade, pessoal. De boa não, de excelente. O que eu vou dizer pra você? Meus amores, peças de estilo boutique, mas com muita qualidade. Aquele precinho, né? Que a gente ama. Com certeza. Suas peças são muito baratas. Ai, muito obrigada. A gente faz de tudo pra fazer um preço excelente com a melhor qualidade pro nosso cliente. A qualidade, gente, é incrível. E essa loja é maravilhosa. E vocês recebem cliente aqui, né, Gili? Sim, a gente tá aqui no Mercadão da Moda 44. Fica em frente ao Mega Moda Park, piso superior, sala 14. Tá, pessoal? É super fácil. Então, não deixe de conhecer. Esse aqui foi o vídeo de hoje. E quero, mais uma vez, agradecer pela parceria e pela confiança. Obrigada a vocês, pessoal. E essa parceria vai durar. Beijinho, meus amores. Tchau, tchau. Tchau.